Vocês vão ver durante essas 10 ações práticas que eles sempre têm uma figura de linguagem, ou uma forte interpretação, ou alguma coisa relativa à narrativa, ou à musicalidade. Então eu vou para essas 10 ações práticas. São ações que eu já citei na minha websérie chamada Construtor de Rima, no episódio 2, que eu chamo de 10 maneiras de criar rimas de efeito, aqui eu coloquei punchlines. A número 1, eu falo sobre o cara ali no contexto da batalha de rap, do rap de improviso. Então os dois batalhando, quando ele se coloca no lugar do adversário e fala em primeira pessoa dos defeitos do mesmo. Então ele usa a personificação da própria pessoa que ele está batalhando e se ridiculariza, mas na verdade ele está querendo ridicularizar o outro, e isso causa um efeito, uma punchline. Aí eu tenho um exemplo aqui, não encosta em mim. É o Emicida contra o droppé, e daí ele tem a interpretação também, que ele faz, não encosta em mim. Não encosta em mim. Ridicularizando o cara. Não encosta em mim. Daí ele volta a voz dele normal, volta pra ele mesmo, né? Não deixe lique, o Emicida ganha aqui, sem ter trambique, tal. Tem que desviar pra que não fica molhado, se pegar vai morrer, ele é procurado. Não encosta em mim, não tem a Dash League, o Emicida ganha aqui sem ter trambique. Eu não trago nenhuma rapaziada, eu trago a rima boa e bem improvisada. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, tá no link do vídeo. E é isso aí, valeu. Tá vendo? Fácil. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.